Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não se assuste com a minha carinha aqui de acordar agora. Porém, eu já tinha colocado na minha cabeça que quando eu acordasse hoje, eu iria estar relaxando a minha raiz. Eu não tenho exatamente a certeza de quanto tempo tem, mas eu acredito que deve ter mais de um ano. Porque a última vez que eu relaxei a minha raiz, eu botei o vídeo aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem qual foi a data que eu relaxei a última vez. Então, eu vou deixar aqui para vocês. Mas possa ser que tenha até mais de um ano, um ano assim. Mas eu sei que tem muito tempo. E o meu cabelo, aconteceu muitas mudanças ao decorrer desse tempo. Por quê? Porque o meu cabelo, ele estava num período bem cheio e estava maior. Eu vou deixar uma foto aqui de como que ele estava. Eu vou deixar outras opções de fotos também aqui de como que ele estava, tá? Porque lembrando que todo o cabelo cacheado, ainda mais assim do cacho, tipo o meu, assim, ó, ele estende a ter aquele fator de encolhimento. Tipo, ele não mostra o tamanho que ele realmente está o cabelo, né? Você já se inscreveu no canal? Se inscreve aqui no canal da Mona de vocês, gente. Aqui a gente vai trazer sempre realidades e vários tipos de vídeos para vocês. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que a Mona venha estar colocando aqui. Então, gente, meu cabelo, ele teve muitas mudanças nesse período todo aí, tá? E dentre esse tempo aí, o que aconteceu? Eu cortei. Só que para você, para quem é cacheada, de você cortar as pontas, dá super diferença. Porque se ele já encolhe, normalmente, quando ele está no tamanho dele normal, imagina quando você corta. E o que acontece, gente? Eu vou mostrar para vocês a guanidina que eu vou usar, que é a Anin. Eu só tenho, ultimamente, eu pedi na farmácia, só tenho ultimamente usado essa daqui. Antigamente, eu usava aquela sala online, já usei também a da Embeleze. Só que, ó, chega até lacradinho ainda. Só que no dia que... Cara, foi muita coincidência, até falei aqui no vídeo. O que aconteceu? Teve um dia que eu liguei para a farmácia e só tinha ela. E aí, eu não conhecia, eu não fazia ideia de como era essa guanidina aqui. Eu não fazia ideia, ó. Anei. Eu não fazia ideia. Eu falei, esse cara, eu vou comprar, mas eu já sei que eu vou me estressar. Eu pensando. Olha, eu falei, esse moça me manda. E eu queria muito, porque eu sou uma pessoa muito difícil de relaxar minha raiz. Eu demoro muito tempo. Igual agora, já tem, acho que mais de um ano. Eu vou botar a data aí para vocês, mas deve ter mais de um ano, eu acredito. Entendeu? Então, eu sou muito difícil de relaxar. Então, quando eu quero relaxar, eu quero um produto que seja bom. Mas eu comprei, assim, naquela dúvida, mas comprei. Beleza. Chegou aqui, eu usei. Eu até gravei para poder mostrar, porque eu falei, se for ruim, já tem uma prova. E eu super me surpreendi. Real, me surpreendi muito. E aí, foi quando eu comecei a falar sobre ela, como eu estava fazendo uso dela, de eu estar só usando ela. E, como já tem muito tempo que eu não relaxo, hoje eu vou usar ela novamente e vou ver se realmente ela ainda continua boa. Eu espero que sim, porque das outras vezes que eu utilizei, graças a Deus, não tive problema. Então, agora, eu também vou estar fazendo o uso dela novamente. Meu cabelo está bem encolhido. Então, por isso que eu vou estar relaxando, porque o meu cabelo, eu vou soltar ele aqui para vocês. Mas, antes disso, que as pessoas vão perguntar, quando eu comprei ela a primeira vez, eu paguei, acho que foi R$12. Isso daqui. Ela vem com o ativador, um champuzinho. Tá vendo? E a embalagem dela aqui. Eu paguei R$12 na época. Acho que era R$12 ou era R$11. Uma coisa assim. E, dessa vez, eu paguei, olha aqui. Olha aqui, ó. Paguei R$17,99. Ó. R$18,00. R$17,99. Tá? Eu paguei R$18,00. Ou seja, teve um aumento. Obviamente que tudo que aumenta, tipo assim, a venda, vai aumentar. Porque, inclusive, a marca me seguiu no meu Instagram na época. Viu os meus vídeos e tudo. As pessoas tinham comentado lá, falando para eles mandarem para mim. Até hoje, eu estou esperando para eles mandarem um kitzinho para melhor deles. Entendeu? Mas, enfim. E aí, eu percebi que muitas pessoas, através de meus vídeos, passaram a comprar e comentaram. Só vocês verem pelos comentários, você vê que as pessoas compraram e realmente gostaram muito. Não estou fazendo propaganda para a marca, como eu estou falando para vocês, porque eu não ganhei nada com isso. Então, é mais para poder explicar para vocês o motivo de eu estar usando essa daqui. E, antes de eu aplicar, eu vou mostrar para vocês um pouco de como está o meu cabelo. Gente, esse vídeo, como é um vídeo de aplicação, é um vídeo que eu tenho que explicar. Às vezes, a pessoa fala, ai, está falando, falando e não mostrou, não foi a fundo. Mas, é porque, para mim, chegar a fazer o vídeo, eu preciso estar explicando para vocês o porquê. Mostrando para vocês como é que estava o meu cabelo, mostrando para vocês como o meu cabelo está agora. Mostrando como eu cheguei até essa marra, para ficar tudo explicado para vocês. Mas, depois, as pessoas perguntarem, ai, mas você não falou sobre isso, mas não falou... Entendeu? Então, eu preciso explicar. Vou mostrar para vocês aqui, olha. O meu cabelo, ele está com fator de encolhimento. Ó, aqui, assim, quando você bota para ele, fica tipo um afro puff. Mas, ó, ele está aqui, ó. Ele está bagunçado, tá? Está bagunçado. Mas, ele está com fator tipo de encolhimento, tá? Eu tinha cortado um pouco ele. Um pouco não, né? Eu cortei já duas vezes. E, depois, difícil de mostrar o tamanho. Mas, ó, ele está cacheadinho e está aqui, assim. Ó. Sem condições. Se bem que, quando eu pintei o Ei, passa um cremezinho bonitinho e fica assim. Tá? Esse é o atual dele. Vou mostrar aqui a foto para vocês, algumas fotos do atual dele. Beleza? Então, agora, a gente vai começar a aplicar esse creme aqui. Eu vou tentar aplicar aqui junto com vocês no meu cabelo, tá? Vou só abrir aqui para poder ver o que que ele vem. Ó, o ativador. O shampoo. Vem uma... Ah, uma luvinha. E aqui o... Não, tipo um guia para você, como você usar. E o shampoo... Ah, ah, ah. E vem o pote mesmo, tá? Então, agora, eu vou organizar aqui. Vou mexer e vou começar a passar no meu cabelo. Então, gente, vamos lá. Ai, Carol, você não repartiu o cabelo no meio. Gente, já é o... Esse aqui, acho que já é o quinto vídeo, se eu não me engano, é o quarto que eu faço sobre essa guaridina. Eu não reparto meu cabelo. Se você sabe que tem que repartir para poder aplicar melhor, você reparte. Eu não gosto de repartir porque eu perco o meu tempo. Eu mesma aplico em mim. Mas você que vai aplicar no seu cabelo, reparta em quatro, em seis pedacinhos do seu cabelo e passe suavemente. Eu não reparto. Ai, Carol, posso botar na criança, gente? Criança não tem que passar nada no cabelo, tá? Para começar, porque eu já vi uns casos aí. Não sei se eu olhar os meus vídeos antigos. Que loucura do pessoal. Não indico passar nada para criança. Então, vamos embora, tá? Já... Ai, ai, tem que repartir. Não, reparte o seu, tá? Eu vou começar a aplicar. E outra coisa, dessa vez eu vou começar a aplicar diferente. Da outra vez, eu comecei a aplicar daqui de cima, entendeu? Para baixo. Só que dessa vez eu vou começar, porque eu não quero que relaxe muito aqui na parte da frente. Então, eu vou começar por baixo, porque aí na frente não vai dar tempo. E esse aqui é assim. Colocou, tirou. Tem que deixar muito tempo no que é punk, tá? Ai, não ligue para os meus braços caídos. E é sobre isso, gente. E é bem, não ligue para a gente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Já falei pra vocês, eu não reparto meu cabelo, eu começo por baixo, termino aqui por cima Não indico vocês passarem em criança, porque criança não usa produto em cabelo, eu não entendo porque muitas pessoas colocam que acaba acontecendo acidente Então não indico, mas eu vou mostrar pra vocês aqui no cabelo, eu vou mostrar pra vocês aqui no cabelo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os cachos, como é que estão, ó, ó, dá pra vocês ver? Os cachinhos, ó, 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 ó Ó, isso aqui dá pra vocês verem por dentro, ó, como fica bem relaxado, como que fica, ó. Ó, o meu tipo de cacho, eu consigo ficar até um ano se deixar sem relaxar. Então, isso aqui é mais pra mostrar um pouco o tamanho dele, porque tava muito encolhido. Aqui tá molhado ainda, né? Depois eu vou ver se eu deixo na comunidade aqui do canal o resultado depois dele secar. Quando ele secar, eu tiro uma fotinha pra vocês verem, tá? Mas lembrando que ele estava assim antes, e depois, quando eu cortei, ele ficou com o fato encolhimento, ele ficou assim, tá? E agora eu relaxei ele pra poder tá abaixando um pouco a raiz, pra mim poder estar conseguindo ver um pouco esse cabelo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, cheguei aqui de perto pra vocês verem. Os meus cachos permaneceram, vocês viram que eu não passo, ó, todos os meus cachinhos estão aqui. Eu não passo nas pontas, somente, ó, todos os meus cachos estão aqui. Eu só passo na raiz, ó, ó, como ele permanece. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo por aqui. E quando o meu cabelo secar, eu coloco aí na comunidade, tá? Quando ele estiver sequinho, eu boto aqui na comunidade do canal pra mostrar pra vocês. Beijo, gente!